O show do ano está chegando, Gustavo Lima no Chapéu Brasil. Tadinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Sexta, dia 21, às 9 da noite, Gustavo Lima ao vivo, num show imperdível. O tempo passa depressa, quando estou com você, as horas viram minutos, não consigo entender. Gustavo Lima, garanta já seu ingresso para camarotes VIP individual, área VIP Open Bar. Ingressos à venda nos pontos autorizados ou no portal do ingresso.com.br. E hoje vai rolar o... Gustavo Lima, sexta, dia 21, no Chapéu Brasil. Informações, 3864-9858 ou chapéubrasil.com.br. DJ aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. Gustavo Lima